Você quer brincar de amor, eu quero só te amar Você quis por um momento, eu sempre quis ficar Mas em nossas diferenças, nada é mais igual Do que nós dois, da certeza desse amor Eu nunca duvidei, porque tudo era bonito E eu me acostumei, as palavras de amor que eu nunca acreditei Mas aceitei Ah, você tem coisas tão difíceis de entender Um jeito ausente, tão presente no olhar Como quem ama e sente medo de gostar Ah, eu não entendo essa paixão que eu vivo com você Que esquece o tempo e deixa a cama por fazer Esse ciúme que eu não queria ter Você quer brincar de amor, eu quero só te amar Você quis por um momento, eu sempre quis ficar Mas em nossas diferenças, nada é mais igual Do que nós dois, da certeza desse amor Eu nunca duvidei, porque tudo era bonito Eu me acostumei, as palavras de amor que eu nunca acreditei Mas aceitei Ah, você tem coisas tão difíceis de entender Um jeito ausente, tão presente no olhar Como quem ama e sente medo de gostar Ah, eu não entendo essa paixão que eu vivo com você Que esquece o tempo e deixa a cama por fazer E esse ciúme que eu não queria ter Abro a porta sem cuidado Como todo apaixonado Vou correndo por você E no nosso encontro eu passo Dos limites nesse abraço Deixo tudo acontecer A aceleração é louca Quando beijo a sua boca Me dispara o coração Nosso corpo se resvala Sem controle pela sala Que loucura Que loucura Que paixão Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Vamos nós nesse carinho Mas paramos no caminho Dessa vez no corredor Mãos e braços que doçura Mais ou baixo na cintura Tudo é sempre sedutor Tantos beijos e carícias Tantas curvas e delícias Mais palavras, mais calor E chegamos ofegantes Ao destino dos amantes Nosso quarto Nosso amor Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Abra a porta sem cuidado Como todo apaixonado Vou correndo por você E no nosso encontro eu passo Dos limites nesse abraço Deixo tudo acontecer Deixo tudo acontecer A aceleração é louca Quando beijo a sua boca Me dispara o coração Nosso corpo se resvala Sem controle pela sala Que loucura Que loucura que paixão Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Não tem leis e nem sinais Vamos nós nesse carinho Mas paramos no caminho Dessa vez no corredor Mãos e braços que doçura Mais abaixo da cintura Tudo é sempre sedutor Tantos beijo Tantos beijos e carícias Tantas curvas e delícias Mais palavras Mais calor E chegamos ofegantes Ao destino dos amantes Nosso quarto Nosso amor Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais